Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se oferece mais uma aventura de H1Z1 Galera, dessa vez eu entrei no servidor Belgrado da Europa, cara É o servidor que proíbe que as pessoas façam base nas cidades grandes Como Cranberry, Present Valley, etc, etc, etc Isso é muito bom, cara, porque você consegue Andar livremente pela cidade sem morrer pra base, cara de hack Mas tem cara chegando aqui, peraí, peraí Hello? Uou, 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 uou Uou, 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 uou Lucifer É BR aí na frente? Não, não é, tudo bem, paciência, os caras tão querendo matar um outro Mas beleza, galera Vamos que vamos, vocês viram que o servidor tá lotado Já começamos na treta E se você tá gostando da série do H1Z1, cara, deixa aquele teu like e se inscreva no canal Pra tá sempre acompanhando os vídeos e as lives diárias, meus amigos Vamos tentar nos equipar Aquela ali é a igreja da treta Ali em cima tem play, até lotado de gente Acabou de ter wipe, como eu falei Então todo mundo tá querendo jogar, todo mundo quer fazer base Já tá correndo pra lá e pra cá Deixa eu pegar logo alguma coisa aqui em cima Pra tentar fazer alguma coisa É BR? É BR? É China? É BR? É China? China no 1? China no 1? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Please don't Ah, o cara já pegou o facão Como assim, cara? Como assim, gringuei? Como assim, gringuei? Tá cansada, né? Filha da... Ah, meu irmão, vamos pegar uma arma aqui pra matar esse puta agora Vai, acha alguma coisa aqui, Andarilho Acha alguma coisa aqui pra pegar esse cara, meu irmão Ali atrás Mas, já sei, vou fazer arco e flecha Que é a melhor arma do jogo Ela nunca deixa a gente na mão Vamos lá, rasga Pega, 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 pega Vamos lá fazer, descobrir Mas faz arco e flecha Pandagem Flecha Ok Maravilha Vamos craftar Nosso arco E as três flechas aqui no começo Cadê o gringuei agora? Cadê o herói? Cadê o herói agora? Bandido! Vou pegar mais madeira Pra gente fazer mais flecha Pra já ter alguma arma, galera Pra se equipar aqui Porque Já tem gente pra cacete, cara Eu não quero morrer assim Eu vou te falar que antes de começar a gravar Eu entrei no... Na posição E9 Que é no sul do mapa E eu perguntei pro cara Cara, qual é o nome do servidor? Que eu tinha esquecido, cara Eu tava começando a gravação E eu esqueci o nome do servidor Olha o cara Nome do servidor? Aí pegou a K47 E deu um tiro na minha cabeça Filha da puta, né? Mas enfim É Belgrado o servidor, cara Eu espero que esses servidores Cada vez mais aumentem O número Os servidores que Impedem que as pessoas Façam base Nas cidades É assim no Rust E deveria ser assim no H1Z1 Em todos os servidores Mas eles tão aumentando isso aí Isso vai acontecer, cara Isso vai acontecer Vamos dar uma passada aqui Cara, os caras tão luteando a porra toda Mas tem nada pra mim aqui Deixa eu tentar matar alguém Peekaboo Peekaboo Tomou uma já Tomou uma já Vem, meu irmão Ai, errei Ai Au Ai, machucou Ai, machucou Zafado Zafado Toma Peguei mais uma Pegou mais uma Não é possível que não morreu Dois na clavícula Uma na testa Não Atravessou o ombro Tudo bem Vamos correr pra cá Vem Ai, errei Caralho Toma, danado Yes O que ele tinha pra mim? Pano Beleza Com esse pano A gente já faz logo a nossa Querida mochilinha A mochilinha de todos os tempos Opa Ah, tá Pensei que a gente já Pega alguma coisa aqui Pronto, beleza Tamo com o melee Já começamos a teta Ou, quer dizer, treta E vamos ver se a gente acha alguma coisa pra cá De arma Eu quero ir pra Cranberry Pra mostrar pra vocês Como é que tá a cidade, galera Depois desse Esse wipe Sem base A cidade vazia A treta justa A treta sincera Vamos seguindo Vamos seguindo por aqui Por dentro Deixa eu curar mais um pouco a vida Não, deixa assim por enquanto Cara, não vou gastar as bandagens Na toa Todas elas Porque vai que a gente precisa Uma emergência Não é mesmo Temos quantas flechas Dez flechas ainda Precisamos fazer mais Tem cara ali Tem gente nascendo pra caramba O que aconteceu, cara? O servidor acabou de ser resetado Então a galera Vem com tudo A galera vem com tudo pra cá Deixa eu achar alguma coisa por aqui Não O pessoal não quer perder tempo O servidor Belgrado Foi anunciado Que o servidor Seria um dos servidores Sem base Sem base A galera vem correndo Deixa eu tomar olhado Nessa casinha aqui, galera Pra ver se tem alguma arma Apesar de eu achar Que não vai ter porra nenhuma aqui Porque Já passou tanto Play pra cá Tanta gente já passou por aqui Como é que eu acho Alguma coisa pra cá Nada Não tem nada Já limparam tudo Tem ferramenta pra carro Não Nada E aqui Café É, não vai ter muita coisa pra cá Vamos embora daqui Lone Pine Tá ali na frente Não sei se devo passar Lone Pine Acho que eu vou direto Pra Cranberry, galera Vou seguindo Pra aquelas casinhas Ali na frente Cadê as casinhas? Tá ali na frente Quando chega lá Eu mostro pra vocês Pra ficar mais rápido o vídeo Bom, tô chegando Na casinha aqui E tem um cara Já na frente, cara Esses caras Tão fazendo Perdeu um tempo danado Procurando item Nas casas Sendo que elas já foram revistadas Tem dois caras Olha só Tem um cara na outra casa Tem um cara nessa casa aqui Puta gente Tem player pra tudo Quanto é Nunca vi um servidor tão cheio Há muito tempo No H111 Tomara que continue assim Deixa eu dar uma olhada Nessa casa aqui Tentar matar esses caras aqui Agora Olá Prima 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 de quem? Você é prima de quem? Você é prima de quem? Você é prima de quem? Porra Prima de quem? Caralho Prima de quem? Porra Responde Quem é essa prima? Quem é essa prima, prima? Prima! Volta aqui, prima! Prima, volta aqui! Esses caras... Ó, tem muito player lá pra trás Só olhar pra trás, tu já vê gente pra cacete Ó o lobo ali, atacando o viado Que delícia, cara Vamos pra Canberry, vamos Everybody to Canberry, everybody to Canberry Fields Canberry Fields Forever Oh, what the fuck What the fuck So amiguinhos, eh? Friends? Are you friends? Get the fuck out Get the fuck out Oh my god, leave me alone Oh my god, leave me alone Oh my god Oh shit, merda Merda Vem aqui Come here, motherfucker Come here, motherfucker Vem aqui, filha da mãe Ah, danado Please, please Sucublit Sucublit Bom, chegamos em Canberry Já tá vendo a diferença da cidade Parece ser do Battle Royale, né? Que não tem nada pra cá De base Que maravilha, cara Assim que é bom Já tem... Tem um urso ali! Caralho! Viu? Não tem humano, mas tem urso Que loucura, cara Vamos dar uma olhada na cidade por aqui Nessas casinhas Pra ver se a gente acha alguma coisa nesse prédio Aqui da frente Oh my god Oh my god Don't, please don't Don't kill me Don't kill me Don't kill me, man BR Vem, safado Não, please don't I'm friendly Filha da mãe Me deixou na merda, cara Eu tô severe Corre, narilho Corre Tudo nada na favela agora, hein Tudo nada na favela agora, hein Ah, errei Droga, vou morrer Agora eu vou morrer, cara Agora eu vou morrer, cara Ah, merda, não 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 Usa a bandagem, caralho Usa a bandagem Usa, usa, rápido Oh Congratulations Congratulations Bom Agora a treta tá mais justa Eu que não tô com arma pra treta justa Mas tudo bem, cara Vamos lá em frente Vamos reconhecer no mapa aqui Tô mostrando pra vocês Como é que tá o servidor Sem base, galera Logo no Logo que foi resetado Então vocês tão vendo que a treta aqui tá bem louca, né Tipo, os caras de pistolinha Que mais? Cara sem Sem clã Porque os caras não ficam aglomerados na cidade Onde que a gente tá agora? H9 Tamo perto da curva Da cidade pra cá Galera, vou chegar naquela parte dessa curva aqui Que tem mais coisa Pra mostrar pra vocês Chegando lá Eu mostro Vou cortar agora Bom, galera Chegamos aqui naquele posto de gasolina Que eu falei que ia chegar E eu tô mostrando pra vocês Que aqui tem base Então basicamente A restrição Foi feita Nas cidades grandes Como Cranberry Eu não fui pra Pleasant Valley ainda Pra ver Mas acredito que sim Ranchito, Taquito E outras cidades Cara Eu vou te falar que eu tive um sonho esses dias Eu sonhei esses dias, cara Que o mapa do H111 Tinha aumentado Pro dobro do tamanho Tinha sonhado Que pra essa região aqui Teria uma cidade Essa estrada aqui Ela era toda extensa E tinha mais cidade pra cá E mais pra cá pra esquerda Cara Que loucura, né Não sei nem o que eu tô falando Isso pra vocês Mas sim, cara Eu tive um sonho Com o H111 Essa porra é um zumbi Ou é uma Pleia? É um zumbi com arco e flecha? Como assim, cara? Você é obrigado a fazer arco e flecha? Pra matar você, zumbi? Rasga Faz Um passinho pra trás Faz, 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 faz Feito Agora dá uma acelerada aqui Faz um arco Uma flecha Uma flecha, quer dizer Morre, cacete Caralho Tá batendo bem, zumbi Nossa senhora Tá batendo muito bem Na verdade Ele tinha um arco e flecha Só isso que ele tinha Porra Matéria Me fudia à toa Por causa desse zumbi Achando que ele tinha Uma coisa mais especial Tipo, várias flechas nele Pra reduzir o tempo De ter que fazer flecha Mas tudo bem Não tinha nada Genérico Immunity Nada pra cá Vamos ver se eles botaram Mais um ponto de arma Diferente aqui A princípio tá tudo igual Tem uma chave de fenda Vamos pegar pra dar uma porrada Nos caras Correto Vamos dar uma olhada Nesse mercadinho Ver se acha alguma arma Smoke Olha Flash bang Cara Que delícia Dá pra sacanear os gringues Com isso E aqui temos alguma coisa Sem sinal de pistola Sem sinal de pistola Ah Aqui pode ter madeira Pra fazer flecha Corrida Nada Nada pra cá também Aqui embaixo Quebra Pegar Pegar ferramenta Vamos ser mais inteligentes Pra quebrar com a ferramenta Nada pra cá E aqui Nada pra cá também Cacete Agulha Nada Nada Ah meu Deus Será que tiraram? Ah tá aqui Era isso que eu queria Porra Era isso Era essa peça Que você queria Era essa peça Que eu queria Gente Vamos fazer bastante Flash aqui Aproveitar as madeiras Nem foi tanto assim Mas tudo bem Já dá pra alguma Economiza aí Pegar E aqui Isso aqui é rádio E os long radio Ah beleza Vai chamar airdrop Eu já vi caindo Vários airdrops aqui O servidor tá com mais 120 players O servidor tá cheio Uma granada Que delícia Cara Segura essa granadinha Que ela vai servir Pra alguma coisa Já já Galera Agora vamos dar uma olhada Nessa casa Quero arma Quero arma Não é possível Vamos ver como é que tá O sistema de drop No jogo Depois desse wipe Porque Eu não tive chance ainda Como vocês viram Eu só Só me ferrei Cheguei num lugar Cheio de player Aqui tem pouco player Talvez tenha mais loot Né Vamos ver se tem alguma coisa Pra cá Nada Aqui nesse automã Compasso Maravilha Bons ventos Soprando a nosso favor Aqui fora Nada Aqui dentro Talvez não Vamos aqui pros quartos Procurar uma sniper Uma arma melhor Uma mochila Quem sabe Aqui dentro Nada Vamos procurar esse sedã Meu Deus cara Mais uma granada Tá de brincadeira né Que que é isso cara Quanta granada Pano Não temos ainda Pra fazer mochila Vamos ver aqui dentro Nada Também não Esse armário aqui Pode ter alguma coisa Uma calça pelo menos Nada Tudo bem Vamos pra outra casa Aqui atrás Hum Vocês viram que eu tô com Duas granadas galera Olha isso Como que vocês iam Como que eu ia imaginar Que ia achar duas granadas aqui Achar granada Era a coisa mais difícil De se achar Nas casas E achei duas aqui Opa Falando em coisa difícil De se encontrar Olha que eu acabei de encontrar Galera Uma coisa que é mais difícil O que é isso aqui Com bala Não Bala de ponto 45 Tá tudo bem Calma Vamos pegar Estamos de AK Uma calça Maravilha Falta mochila E falta a bala da AK Né Cadê Vamos ensina Dá pra assustar Hein Vamos rasgar essa camisa Aqui Fazer bandagem Dá pra fazer Fazer um Uma mochilinha Pronto Mochila feita AK na mão Vamos seguindo Cara Pelo menos Pelo menos a gente Assusta de nós Não Só isso também Tem uma bala de ponto 45 Duas balas de ponto 45 Que se achar a mesa Vai dar pra fazer Uma bala de AK Pelo menos Vamos correndo pra cá Ver se a gente acha mais coisa O que tem aqui Nada E aqui dentro Vamos ver se a gente acha mais alguma Algum pano Flare Não me interessa Pano Não me interessa Se quer uma granada Mas não é granada Pano É antibiótico Toma Esse antibiótico Rasga Opa Beleza Show de bola Cara Vou até botar um chapéuzinho Depois eu rasgo ele Estilo cowboy Que eu sei que vocês gostam Da skin do cowboy Do Rick Rick? Oh yeah Rick Rica né Porque é fêmea Rica Beleza Cara Estou me equipando aqui Como vocês sabem Para seguir em frente Daqui Dá para seguir direto Para a igreja E partir Do mesmo caminho Que a gente estava Lá de Kornberry Mas vamos primeiro Nos concentrar aqui Tem base para lá Já tem fundação Aqui de base Os caras já vão querer fechar Os acessos Tomara que eles proibam Isso também Mais compasso Vou dar de presente Para um gringuei Ou BR Se eu encontrar Nada para cá Ok Vamos em frente Nada para esse Corte aqui Base para lá Bom Beleza galera Basicamente Aqui já está Totalmente Luteado Vamos seguindo em frente Estão aqui Em I9 Vamos seguir o mapa Para o norte E vamos pegar A igreja de Churchwater Vamos dar uma olhada Naquela igreja ali Vou chegar lá E vou cortar aqui Valeu Ó tem um pedo embaixo Piladinho Vamos em frente Vamos em frente Bota a baixete Aqui Se precisar Eu troco pela granada Joga ela no chão E pega a granada Vai ser uma coisa Uma operação meio que rápida Tem que ser muito rápido Para fazer isso Mas tudo bem Bota a camisa preta Para estar camuflada Rasga Isso foi um trailer Que eu acabei encontrando No caminho Não foi Outro lugar não Logo na saída ali Do mercadão Eu estou vindo para cá A igreja é logo na frente Mas eu vou adiantar aqui O corte para chegar lá Bom Estamos chegando No acesso da igreja Galera Deixa eu dar uma passada Nesses trailers aqui Abandonados Ver se a gente acha alguma coisa Já foi Vasculhado Provavelmente Já pegaram muita coisa Já tem empleia Construindo fundação Os caras não perdem tempo O servidor mal resetou Já tem uma Duas Três Quatro Cinco Bases Sendo feitas Ao redor da igreja Daqui a três dias Isso aqui já virou Uma cidade Uma vila Então as pessoas Esperam que eles tenham Impedido dos caras Fazerem base Dentro da igreja Porque isso é um absurdo A igreja é pública Aqui tem alguma coisa Nada para cá Tem mais alguma coisa Para cá Vai ser bom Dar um tab aqui Vai que tem alguma coisa A gente não está vendo Nada Ó Ratchet Isso me interessa Cadê o Ratchet Porra Bugado Está aqui Está aqui Em algum lugar Onde está a cara Está na caixa Será Open chest Ah está aqui dentro Joga o machete fora Pega o Ratchet Que dá para você Botar na mochilinha E trocar pela granada Maravilha Aqui tem mais Vou fazer mais flecha Vou fazer mais flecha Enquanto a gente espera aqui Está anoitecendo É bom chegar na encolha Da noite E voltar para onde nós Viemos O ponto inicial Da treta O mundo dá voltas Não é mesmo A gente morre Nas no mesmo lugar Que loucura Vamos ver se tem alguma coisa Aqui dentro Nada para cá Bom beleza Vamos seguindo para a igreja Chegando na igreja Parece a princípio Está tranquilo Vamos só dar uma olhada Aqui Ver se não tem ninguém escondido Será que tem essa mesinha Aqui para fazer mais uma bala Dá para fazer Maravilha Vamos descobrir como é que faz Bala de AK Pelo menos a gente faz Mais uma bala de AK Descobre Munição Beleza Beleza AK-47 Está aqui Show de bola Cara Mais uma bala de AK Show Vamos entrar e ver Nada Nada Bastão de alumínio Deixa eu ver aqui em cima Vasculhando Devagar a igreja Aqui tem um padre zumbi Aqui De acordo com a ideia De eles escondem uma Pistola na bíblia Tem uma faquinha aqui Muito louca Eu vou até pegar a faca Do sacrifício Deixa a rádio Para cá A faca A faca Coupa menos espaço Na mochila Olha o medkit Do médico Do padre Vamos ver se tem bala por aqui Olha tem pessoal que eu vi Estou ouvindo um passo É impressão minha Acho que é impressão minha Acho que estou ficando maluco Vamos seguindo em frente Nada para cá Continua sem nada Nos bancos Tem um hatchet Para aqui Vamos seguindo Galera Vamos seguindo Ah aqui O banheiro Que eu não vi Nada Nada E aqui dentro Vitamina Vamos tomar vitamina Para ficar forte E aqui Seringa vazia Vou deixar ela para lá Vamos dar uma avançada agora No calar da noite Lá para as casas ali de cima De novo Temos uma volta 360 graus Começamos aqui Fomos à Canberra E morremos Nascemos ali Ai caralho Caralho Não, não, não Oh my god I'm friendly Uma Duas Die bitch Die bitch Die Agora vai Você tem dois tiros nele Vai morrer sangrando You're gonna die bleeding Vem meu irmão Quero tua arma Caralho Não Não Eu não Sim Come here Man Come here Bitch Come here Don't run for me Pussy juicy Don't stand Pussy juicy Acertei Acertei I got you bitch I got you bitch Twice Peguei ele três vezes Cara Falei duas vezes Mas eu peguei três vezes Porra cara Acabou minha bala de AK Filha da puta Vai pegar munição Vai voltar Ficou putinho Ah danado Ah gringuei safado Ah Viu cara Viu só Mas pelo menos a gente acertou O tiro nele Da AK Mostrou que BR aqui Representa A roeragem Caralho Vamos seguir em frente Cara Eu não quero tomar tiro de sniper Com o cara Com a base ali Tá vendo galera É isso que a gente É isso O que acontecia Nas cidades grandes Um player solitário Que é o meu caso aqui Chega na cidade O cara tá voltando Chega na cidade E um gringuei Começa a te fuzilar Você troca tiro com o cara Ele vai pra base dele E fica na base dele Fuzilando todo mundo que passa Na cidade grande Não vai ter mais essa Ou o cara vem com o grupo dele Ou o camarada Meu irmão Vai ter que se virar No tiro Esse cara ia morrer Esse cara ia morrer Cara Só que ele Como um bom gringuei Entrou na casa Escondido Correndo que nem louco E pegou munição Pegou mais de kit Sei lá o que ele tinha Pra recuperar a vida dele Vamos seguindo galera Fazer mais uma bandagem aqui Vamos em frente Tem um cara lá em cima E como eu falei E como eu falei cara Olha ele Tem um cara ali na casa Na casa Na casa Na casa Tá mirando Tá mirando É ele É ele ali Deixa eu ver Se ele for parar pra eu tirar É ele Get out Tem cara ali galera Tem cara ali Puta que pariu Tem cara que tá com pistola Tem cara que tá com pistola Vamos correndo Vamos correndo pra cá Pegar uma direção aqui No campo aberto mesmo Que se dane Pegar uma vantagem na altura Vamos ver Cadê esse gringuei Correndo pra trás É outro cara Pode ser time Tá aqui na árvore Ali atrás Porra cara Eu tô quase indo Pra tudo ou nada Tá ligado Mas eu quero Queria mais uma munição Pra ficar com Pelo menos uma bala de AK Porque vocês viram Que dois tiros de AK No cara Deixaram o cara Cambalear O cara cambaleou ali Sal Pega Pano Pra cacete Beleza E aqui tem mais alguma coisa Água purificada Maravilha cara Água purificada É isso que a gente vai fazer Olha só Saline Pega o saline E saline Com bandagem E dá o medkit Vamos fazer o medkit Mais um medkit pra gente Maravilha Tem cara Tem cara Vindei Como é que ele sabe Que eu tô aqui Caralho Vocês ouviram o passo? Ó Tá ali atrás Será que aquele cara Não tá aparecendo não Parece que é outra pessoa Mas vamos verificar Parece que é outro cara Nossa Ele mandou um Motherfuck jump Ultra foda ali Como é que ele fez aquilo? Ele pegou do balde ali E pulou Que loucura Safado cara Olha que gringuei Tô com aquele gringuei na cabeça ainda O cara ia morrer velho O cara Correu Pra nada Pra nada Pra nada Pra nada Correu pra nada Pra nada O que? O que? O que? O que? O que? O que? Meu nome Meu nome é Mario Meu nome é Mario O que é A princesa? O que é A princesa? O que é A princesa? 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 Eu não tô ganhando aquilo Eu não tô ganhando aquilo Eu não tô ganhando aquilo Eu tô brincando O cara acabou de nascer Não tem nada Go 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 Bom galera Vocês viram que eu dei 360 graus Eu nasci ali Fui pra Cranberry Morri em Cranberry Nasci lá atrás Vim descendo a estrada inteira Vim pra igreja Quase matei um gringuei E voltamos pra cá Mandamos um 360 Motherfuck Motherfell Bicho louco Piroleta Morremos Matamos Não Matamos Morremos Nascemos Quase matamos E quase morremos E estamos aqui de volta Esse é o H111 galera Muito obrigado pela presença de todos nesse vídeo Pelos comentários Se tá gostando Deixa aquele teu like meu amigo Se não for inscrito Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos E as lives diárias galera Muito obrigado mesmo Fiquem bem E um forte abraço Valeu E um forte abraço